Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradfoot 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente jogou a copa do mundo aí com o time do marrocos time não com a seleção do marrocos a gente não consigo passar da primeira fase terminamos lá na lanterna só com um pontinho e aqui a gente aceitou aqui a proposta aqui de contrato aqui do Deportivo e Tiki aqui bora tentar fazer aqui uma boa campanha que eles estão aqui em 10º 1º colocado aí com 27 pontos a gente tem que chegar aqui nesse G7 aqui ó quem sabe a gente em busca desse G4 eu não sei o que significa esse azul claro e esse azul escuro aqui ó e ainda tem esse dourado aqui bora ver no decorrer do campeonato a gente vê pra que a gente vai se classificar aí bora primeiro reconhecer que nosso time é como é que vai ser né a gente vai fazer aqui 30 a rodada a gente tá na rodada 22 ali bora a gente tem a vai até até 300 a rodada aqui no campeonato bora tentar fazer um com essa equipa aqui e bem chove ó a gente não conhece o elenco a gente então eu vou botar aqui no 442 normal a formação normal aí que a gente joga e batido aqui de foto não conheço não sei nem quem falta aqui ó vou deixar aqui com esse brian esse brian aqui ó de brian cubilus brian cubilus ali capitão vou deixar com esse árvore não vou dar o mais experiente aqui ó tem esse luiz esse luiz de bustamante aqui e eu acho que é ele mais experiente 20 é não 32 anos ali é ele mesmo então o time da gente é isso aí por enquanto a gente vai reconhecendo aos poucos aí o elenco e aqui galera na parte deles tem uma boa base ó tem esse cavinho aqui ó a gente pode subir ele que é atacante e depois a gente vê isso aí e também eu tenho uns aqui que tá quase pronto também para subir esse aqui esse diego esse diego senna aqui também então é isso aí vamos que vamos aqui a gente vai fazer o primeiro jogo aqui contra o cobreloa aí vai ser um jogo difícil ou deixar pelo pelas laterais mesmo é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do cobreloa e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aí contra o time do cobreloa aqui fora de cá um jogo difícil 0 a 0 por enquanto tem amarelado ali esse eduardo não sei o que machucou-se aqui esse luiz nossa o nosso tal e também a realidade já tá chegando a 32 anos para ver a gente pode colocar aqui pela esquerda tem não temos nenhuma escrita que só temos a guerra ali já vai ter que botar um improvisado aqui vai ser se choveu mais forte em que tiver aqui ó tem esse jonathan aqui então bora bater aqui capitão vou deixar aqui com o zagueiro é com esse zagueiro aqui pronto vou deixar o time assim por enquanto o jogo está totalmente equilibrado ali contra a equipe do cobreloa ali 0 a 0 por enquanto nesse segundo tempo expulso aqui nosso meu campo então bora botar esse jonathan aqui pra cá e a gente não tem mais o que fazer então vou mudar aqui no ataque para ver se muda alguma coisa ou até esse esse diego aqui ó no ataque e por enquanto é só isso eu deixar com o batido aqui é não vou mudar mais ninguém vão que vão aparecer as tentas do show que a cor da gente ali álvaros e a 2 a 0 ali diego entrou e fez ali um golzinho pra gente 2 a 0 em cima do cobreloa ali o time até o nome pra se pronunciar é difícil pra ver que a gente consegue subir algumas posições estamos ali com 30 pontos bora tentar entrar nesse g6 nesses zez nossa z7 ali quero nem falar mais isso aí beleza a gente tem que tentar assim temos 2 de falc um aqui tá expulso e outro tá machucado 2 de falc no meu campo bora botar novamente aqui ó no 442 e esse ai vai ser o time galera não tem o que mandar é o time de bom que a gente tem esse ai a gente tem aqui no caixa 21 milhões ali tá futuramente a gente contratar alguém ou vender alguns e tentar contratar outros jogadores então é isso aí esse é o time bom que vamos encontrar aqui nosso colo colo é difícil vai ser dentro de casa aí e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra equipe do colo colo jogo difícil dentro da causa da gente é uma célula linha para o placar nossa mais um expulso aqui enzo enzo guerreiro 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 ali enzo guerreiro então já vai ter que tirar um atacante bora tirar chove aqui tem cabeceio quem tem cabeceio aqui nenhum dos dois tem cabeceio nenhum atacante esse aqui ó esse digo então vou colocar esse digo aqui a gente vai ter que tirar dois atacante e botar outro atacante aqui ó pronto vou botar aqui um zagueiro e bora botar esse zagueiro aqui né não tem mais o que fazer tomara que a gente ter certo a gente não vem jogando bem com nossa mais um gol do colo colo 2 a 0 ali para a equipe do colo colo jogando pelo meio contra-ataque também vou deixar aqui no contra-ataque galera a gente não tem mais o que fazer mesmo é um a menos em campo 2 a 0 em acordo a gente ali diego entrou e fez um golzinho pra gente pode ser um empate não é colo da equipe do colo colo 3 a 1 consegue a vitória para que a gente pega agora vamos pegar agora aí a equipe do antofagasta antofagasta ele está em 13º colocado ali a gente já voltou nosso desfalque volta a gente só voltou um estamos com esse desfoco aqui ainda esse Luiz Bustamante aqui a gente está machucado deixa eu ver bora botar aqui novamente vai ser fora de casa o jogo deixando quatro quatro dois mesmo aí voltou pelo menos um aí do nosso desfalques e eu vou deixar Diego galera se Diego está jogando bem deixa eu ver que eu vou deixar ele aqui ó na esquerda aqui nesse lugar de Diego Torres e Misael Misael ele é o que ele tem cabeceira ou não tem Dible temos esse atacante aqui tem Dible finalização também vou deixar ele ali e vou com esse mesmo time aí vamos que vamos aí contra a equipe do antofagasta e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do antofagasta é 1 a 0 ali para eles Francisco e a cor da gente ali Diego e a 2 dois gols ali de Diego Bianchi e os que não estou dizendo ali só chamar só de Diego mesmo Diego ali faz dois de virada ali para a gente eles estão jogando melhor aí esse time aí mas choveu aqui estão jogando pelo meio equilibrado a gente também está no mesmo jeito a gente está pelas laterais então vou deixar assim ainda por enquanto deixa eu ver que a gente tem que mudar aqui na laterais temos algum lateral bom aqui ó tem esse marcação e cruzamento com overalls 40 e 45 bora botar ele lá aqui tem o que esse Hernan Lopes desarme cruzamento cruzamento e passe não vou tirar não na laterais não eu vou deixar assim por enquanto ainda 2 ou 1 ali para gente estamos conseguindo empate o jogo ali a equipe do antofagasta bora que fazer uma mudança bora tirar aqui deixa eu ver bora botar esse Misael não botar esse torres aqui bora ver se ele entra e faz um gozema para gente e bora tirar aqui também deixa eu tenho algum de marcação aqui desarme marcação e velocidade botar esse Leandro aqui e na zaga na laterais vou tirar aqui ó botar esse aqui pronto essas três substituição que a gente tinha então vamos que vamos apreciar as tentas do jogo vai acabar ali a cor da equipe novamente ali do nossa mas mudança não deu certo ali a gente perde novamente agora aparece equipe aí bora pular aqui bora ver quem a gente pega agora na próxima rodada a gente vem aqui duas derrotas uma vitória e bora tentar ganhar agora para equipe do palestino vai ser muito mais difícil o segundo colocado aí do campeonato isso aqui deve ser porque eles ganharam alguma coisa ou não sei deve ser isso porque eles estão azul mas o que vale ali é o G4 beleza deixa eu ver a gente está ali ainda em décimo décimo colocado bora tentar agora ganhar para a equipe do palestino essa formação não vem saindo bem então bora mudar bora jogar deixa eu ver eu vou jogar com aquela formação que estava dando certo lá quando eu estava no Joinville está um pouco dando certo mas também estava rendendo na gente eu vou jogar assim deixa eu ver eu vou deixar assim o time vamos que vamos aí contra a equipe do palestino vai ser o jogo dentro de casa e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do palestino um a zero ali já para a gente Diego esse Diego entrou muito bem na nossa equipe aqui mais um ali Álvaro Ramos faz dois a um ali para a gente deixa eu ver aqui ó a gente tá indo bem com essa formação mas não eles estão indo muito melhor 11 chute contra 6 posso bora estão ganhando também deixa eu ver mais o que a gente vai fazer aqui não não tenho mais o que fazer então vou deixar o time assim por enquanto bom que vamos aí para esse segundo tempo dois a um ali para a gente então vamos conseguir uma vitória mais um gol ali Álvaro Ramos faz mais um deixa eu ver aqui vou tirar aqui no ataque vou botar aqui esse deixa eu ver se misal é o que direita eu botei ele aqui esse Diego vou deixar ele mais um pouco e vou tirar aqui vou tirar aqui na defesa vou botar esse aqui que é o volante qual o volante que eu tava aqui nosso Nutrúcio ah eu estou jogando eu acho hein é os dois volantes que eu tava aí estão jogando então eu vou tirar aqui na lateral bora botar esse direita bota ele aqui na direita e na zaga na zaga não vou deixar uma substituição se alguém foi expulso acontecer algum do mundo ali não mudou não aconteceu não até a gente consegue uma vitória e 3 a 1 aí em cima da equipe do palestino teve alguns times ali ó foi demitido o técnico bora pular quatro jogos e a gente conseguiu uma duas vitórias e duas derrotas aqui no vídeo bora ver a gente está aqui em oitavo colocado aqui com 33 pontos quem está ali no g7 ali é a equipe do sanduíche de quilota aí está ali com 38 pontos a gente tem que revertir se temos que entrar aí nesse nessa classificação eu não sei deve ser que o sul-americano não é eu não sei eu acho que deve ser sul-americano isso aí bora tentar entrar nessa sul-americana para a próxima temporada a gente está aqui na rotada 26 faltando só nossa no stand lá só falta seis jogos né deixa eu dar uma olhada aqui é seis e quatro jogos um dois três quatro cinco é cinco jogos aí para acabar o campeonato aí para a gente terminar aqui a temporada com equipe então a gente tem conseguiu uma classificação de alguma coisa para a temporada que vem então vou finalizar por aqui no próximo vídeo aí a gente faz os outros cinco jogos não sei é eu acho que a gente tem que fazer os outros cinco jogos então galera a gente vai ter que fazer cinco jogos no outro vídeo então bora trazer aqui logo esse jogo aqui vão pegar o anche o anche o anche pato sair do chile ele é o segundo colocado agora do campeonato e eu vou com esse mesmo time de jogo bem lá contra aliás aliás estão são já se fora de casa o jogo não sei se vai dar certo aqui contra eles não vou jogar no 4 4 2 galera porque fora de casa a formação não é boa então não quero arriscar vou deixar ficar decidido aqui de titular e deixa eu ver é esse é o time vão que vão encontrar a equipe do do anche pato do chile zero zero aqui por enquanto nesse primeiro tempo eles estão indo muito melhor tomou com essa bola mas eu não estou chutando muito a gosto sério se a gente botasse pelo meio deixa eu ver o time dele nossa é muito melhor que o time da gente muito melhor que o time da gente então vou deixar mesmo aí pelas laterais eu tava pensando botar aqui no contra-ataque mas acho que não vai fazer muito efeito não vou deixar assim e a cor deles ali anjo é estou indo muito melhor mesmo a gente não tá jogando bem aqui o jogo então agora vou ter que arriscar vou tirar aqui o meu campo vou botar aqui mais um atacante bota aqui mais um atacante para ver se resolve esse negocinho aí ó vou botar aqui cadê temos esse diego torres ele é o que a finalização da cidade bota ele aqui se misael misael não não vou andar mais no ataque não é eu vou deixar o time assim vamos que vamos aí contra a equipe para esse restante do segundo tempo aí contra a equipe do anche pato e a 2 a 0 ali pra eles a gente não consegue a vitória aqui fora de casa contra eles é mais uma derrota aqui três derrotas aqui três derrotas da vitória tá bom tá bom tá de bom tamanho conseguindo aí porque a gente começou agora a gente está reconhecendo o elenco aí do Deportivo e Kiki então galera nossa agora ficou aqui muito mais distante ficou agora nove pontos nove não ficou ali seis pontos ali da gente vai ficar ficou muito mais distância então é isso galera vou finalizar por aqui no próximo vídeo a gente joga aqui contra o Oxxin aqui do Chile então é isso galera vou ficando por aqui pedindo desde já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera sejam seus amigos e até o próximo vídeo fui já sei já sei é o